O número x, cujo quíntupro, 5 vezes x, mais 27 unidades, é igual ao número de dois algarismos de maior valor. Pensa no número maior com dois algarismos, 99. Então, você vai ter 5x mais 27, igual a 99. 5x é igual a 99 menos 27. 5x vai ser igual a 72. x vai ser igual a 72 por 5. Então, x vai ser 14,4, alternativa C dessa questão. Beleza? Tranquilão? Professor, você não fez a divisão, então eu faço. Aqui vai dar 1 sobre 12. 2, boto 4, sobra 2, por 2, vírgula 0 e 4. E aí você tem 14,4. Sempre sabendo fazer a divisão em relação a números com vírgula. E aí você tem 14,4, something do clandestino. E aí você tem 14,4.